Ô, Léo, sem citar valores, o objetivo não é esse, se não quiser citar nome de clube também, se é que aconteceu, também fique à vontade. Você já passou por isso, como profissional da bola, jogar, trabalhar e não receber essas andanças que você teve? Eu já, cara. Igual eu falei pra você, tive o Gran Barueri, não recebi. Foi lá. Lá não recebi. Passei de time de série B, e ia ficar quatro meses sem receber. Entendeu? Série B, cara, pra você ver. Time de série B, que tá ali. E isso que a gente tava brigando pra subir. Entendeu? Brigando pra subir pra primeira divisão. Aí o que aconteceu? Os caras não pagam o salário, promete, não paga, promete, não paga. O time de primeiro acabou descendo, caiu a divisão. Entendeu? É por isso que eu falo pra você, por experiência própria. Tinha que promete algo pra jogador e não paga, cara. E todo mundo tem família, tem que cuidar dos filhos, entendeu? Tem que pôr o alimento dentro de casa. E muitas das vezes o jogador tá ali trabalhando, mas às vezes o cara não valoriza e acaba não rendendo, né, cara? Isso é... Poucos jogadores que tem essa cabeça firme, né? Sabendo que o filho tá precisando do alimento, precisando de alguma coisa e você não consegue dar. Entendeu? Fala nisso, você é casado? Eu sou noivo, cara. Ah, é noivo. No caso ainda não, mas eu sou noivo. Tá treinando? É, tá treinando. Logo, logo aí, se Deus quiser. Ô, Léo. Como é que você veio parar na portuguesa? Claro, o interesse da portuguesa, no seu futebol, sempre há o interesse do clube pelo futebol do atleta. Mas essa situação que você já viveu faz com que você, quando... Você passou por vários clubes aí, dava pra ter uma informação, ó, lá eu vou e vou receber, não sei direito como é que vai ser e tal. Como é que foi em relação à portuguesa? Então, portuguesa, que tal? Eu tive... A primeira proposta foi no passado pra jogar o estadual. Só que eu já tive... Eu tinha uma proposta do... No São Bernardo. Entendeu? Na verdade, esse ano, né? Que foi esse ano que a gente... Já tô confundindo os anos. Acabando o ano. Então, eu tive a proposta do São Bernardo, mas eu tive a proposta da portuguesa depois. Então, acabou não dando certo, porque eu tinha fechado lá. Entendeu? Então, eu tive jogadores que eu joguei. O próprio Caí, capitão, que tava de capitão na portuguesa, eu joguei com ele na ferroviária. Entendeu? Então, hoje em dia, os jogadores se conversam, né? Que tal? Então, pô, como que tá aí? Tá pagando? Não tá? Tá recebendo? Tá pagando dinheiro? Não tá? Entendeu? Então, você... Porque é normal, né? É normal. É normal. Você vai pra um lugar. Você vai pra um lugar e você quer saber como que tá, né? Então, me passaram essa formação super bem da portuguesa. Tá pagando em dia. Tá certinho. Entendeu? Então, eu já sempre tive vontade de jogar na portuguesa. Igual eu falei pra você, eu joguei na base aqui, né, cara? Então, é um clube que eu tenho um amor pela portuguesa. É um clube que me deu a oportunidade, quando eu era pequeno, de me formar um jogador. E eu tive a oportunidade, eu fui pra outros clubes graças à portuguesa. Então, foi isso que aconteceu, cara. Então, eu tive essas informações e quando eu tive uma proposta da portuguesa pra jogar a Copa Paulista, que era pra terminar as finais, eu não tinha como jogar mais outros campeonatos. Então, foi uma coisa que encaixou certinho. Eu só poderia jogar a Copa Paulista. Então, foi na hora que eu pedi pra ser emprestado pela Ferroviária e deu certo de eu chegar na portuguesa. Foi mais isso, essa trajetória aí. A Copa Paulista